com mais de experiência, já passou por todos esses processos. O que hoje você analisa antes de entrar num imóvel? Seja ele para a renda Airbnb ou a cação por temporada. Eu sempre falo que, de uma forma geral, você tem que primeiro ver a cidade. Legal, qual é a cidade que eu quero investir? O meu foco vai ser hospedagem de temporada para praia, para campo, para inverno, ou alugar tradicional para um trabalhador ou para médico, sei lá, ou para estudante. Tem que entender, de certa forma, a cidade. Mas, uma vez que você decidiu o mercado, a região que você quer atuar, a localização conta muito. Então, vou dar um exemplo real aqui. Esse apartamento meu que fica no centro, tem um outro que fica muito próximo, ali na Freicaneca. Mas, na Freicaneca, quase centro, quase no Parque Augusta. Para quem não é de São Paulo, a Freicaneca vai lá da Paulista até quase a Consolação, ali no centro. Então, eu estou falando da Freicaneca centro. Eu fui, faz umas duas, três semanas, caminhando entre um e outro, dá uns 15 minutos caminhando. Pô, é perto. 15 minutos caminhando em São Paulo, é muito perto. Mas, a gente está falando de um que tem ali uma diária de 100, 110, um outro que tem uma diária de, sei lá, 150, 160, 170. Olha a diferença, isso eu estou falando já de Airbnb, né? Olha a diferença de precificação da diária entre um e o outro a 15 minutos caminhando. E os imóveis têm tamanho parecido. É, um tem 24 e alguma coisa, 25 e outro tem 25 ou tem 26. Isso é um negócio que eu fiquei pensando já algumas vezes para a locação de Airbnb. Tipo assim, um imóvel de 32 metros quadrados para um de 25, por exemplo. Não vai fazer diferença. Mano, é 7, só que na hora de comprar faz muita diferença. Porque 7 metros quadrados a mais, se for 12 mil metros quadrados, é uma puta grana, velho. O último que eu comprei, comprei para gerar renda para minha mãe, é 19 vírgula alguma coisa, né? 20 metros quadrados, vamos arredondar, né? E no mesmo lançamento tem ali planta de 26, 27. E aí a minha tese é que se botar os dois no Airbnb, uma que o hóspede não vai saber muita diferença, que um tem 20 e o outro tem 27. E o preço da diária não vai ser tão diferente. Claro, vai depender da decoração, esse tipo de coisa, mas assim, não compensa no meu ponto de vista, como investimento para renda no Airbnb, pagar os 7 metros a mais vezes 13 mil metros. Isso é foda, né? A gente estava pensando nisso e eu te falei isso, né? Tipo, vai pagar 7 metros quadrados a mais, você não vai cobrar muito a mais, porque você não vai escrever no anúncio, ah, meu apartamento é 10 metros quadrados a mais que o do vizinho, viu? É o que você falou da região também, se avaliar o público-alvo, né? Porque essa pessoa, por exemplo, se a tese for realmente locação para o Airbnb, o cara do Airbnb, ele está cagando se tem 2 ou 3 metros quadrados a mais. E andar alto e andar baixo faz diferença? Na minha opinião, não faz. A não ser que, claro, tem uns Airbnbs muito legais no Copan, né? Você, lá em cima do Copan, com aquela vista do centro, ou ali no mirante, ali no centro também, aí legal, a tese é, Airbnb é a experiência no topo do centro de São Paulo como uma janela de vida. Muda o foco da hospedagem. É, uma outra. Agora, putz, se vai ser meio que uma hospedagem ali que o cara está indo ali por comodidade, praticidade, putz, vai fazer diferença. O cara nem, talvez, nem vai olhar a vista, a foto. Ele vai, obviamente, observar, né? A decoração, os móveis, se atende, né? A localização e o preço, né? Se está no terceiro andar, no sétimo andar, no décimo segundo andar, para o cara que está vendo o anúncio ali, não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença, talvez, é depois que você for revender, né? Aí, claro. Para quem vai comprar, o cara vai avaliar, né? Para quem vai comprar, né? Talvez se o cara for comprar para moradia, ou... E aí, claro, se estiver ao mesmo tempo vendendo um no segundo e um no décimo, obviamente que vai ser difícil você querer cobrar, vamos partir do princípio que tem a mesma decoração, né? Os dois bonitos. Vai ser difícil você precificar muito mais ou igual o cara, né? Mas é um luxo meio grande, assim, você comprar uns andares mais altos, né? Com cinco metros a mais, só para caso eu vá vender. É, então. Só que a minha conta é a conta da renda, né? Então, nessa minha conta na renda, o que eu estou vendo aqui em São Paulo é que muitas vezes, cara, eu prefiro ser o menor e o mais baixo. Vou colocar ele no Airbnb, vou ter uma diária interessante, porque, obviamente, aí vou fazer uma arquitetura legal, uma decoração bonita, do que talvez pagar 100, 150 mil a mais no mesmo prédio para ter um pouco maior, assim. Porque se a gente fala em locação de temporada, se a gente fala que é 100 mil a mais, é muita coisa. Quantos anos você tem que alugar a mais para conseguir bancar esse financiamento? É muita coisa, é muita coisa. Impacta muito na rentabilidade. Você tem que realmente acreditar que você vai conseguir cobrar mais caro para fazer sentido esses 100 mil a mais, né? Pode ser que você consiga cobrar mais, entendeu? Mas o mercado imobiliário, o investimento de uma forma geral, é muito isso. É a tese que você acredita, né? No caso hoje, aqui em São Paulo, eu estou muito voltado para essa questão de ser bem compacto, bem localizado, bairro nobre, perto de metrô. Não vou falar que generalizar, é falar que em qualquer cidade, enfim. Talvez se você for fazer um Airbnb na praia, puta, faz diferença ter a vista para o mar ou não ter a vista para o mar? Faz. Porque talvez eu ache que o cara que está alugando um Airbnb na praia, ele quer isso? Essa é a experiência, ele quer abrir ali a sacada ou o quarto e ver o mar. Exato. Mas mudou o objetivo totalmente do imóvel, né? Ou, sei lá, você vai pegar um Airbnb na montanha, faz diferença o cara abrir ali e ver a vista da natureza? Com certeza faz. Eu sou alugo por isso. Você falou da questão, o primeiro pilar, localização. Então, dentro da região, da cidade que você vai escolher, você pode ter, a cidade pode ser na praia e compensa mais uma localização próxima ao mar. Claro. Na cidade, talvez um pouco mais próxima ao centro, regiões de... De movimentação, é. De transporte público, né? Então, legal. Um dos pilares é a localização. O que mais você enxerga como pilares que não pode faltar no investimento? Legal. Você tem que entender, obviamente, o público, né? Qual é a demanda daquele bairro, né? Então, teve um que vai ficar pronto agora, que eu comprei com a minha esposa, que é do lado da Santa Casa, né? Que a Santa Casa, aqui em São Paulo, ali na Vila Boarque, Santa Cecília, enfim, se eu não falho a memória, é o maior programa de residentes do Brasil, assim, em termos de volume, né? Então, circula muito médico recém-formado, residente, e fora os médicos, os pacientes, tratamento, né? Então, é um polo, né? De que gera interesse de pessoas por alugar para moradia ou para alocação de diário. E médico tem dinheiro, né? Os caras que estão fazendo medicina, estão fazendo esses cursos. Pior que a galera que... Bom, é. A galera que fala que o residente em si, ele não ganha muita grana, né? Ele tem que fazer o plantão ali para... Mas quem paga a faculdade é a família. Mas esse cara valoriza... O médico valoriza o sono dele, porque são poucas horas. Exatamente. Exatamente. Então, esse é um ponto, né? Você entender o que vai ser a demanda que vai gerar, né? O que vai ser, talvez, ou a demanda não, o que vai ser a infraestrutura, né? Esse polo gerador de demanda, seja para alocação tradicional ou para alocação por diária, né? Então, tem que identificar isso, identificar esses bairros, até para você, de repente, ali eu tenho que fazer uma... Talvez, um arquiteto... Se o meu foco for o médico, né? De fato, talvez, eu tenho que fazer uma mobília um pouco mais sofisticada ali, pensando nesse público que talvez quer ter, de fato, um conforto, uma boa cama, enfim, que é o objetivo ali, né? Então, é importante entender o que vai gerar demanda nessa localização. A praia é a praia, né? Então, obviamente, se você for fazer na praia, cara, as pessoas vão... Por que elas vão viajar para a praia? Porque elas querem ir no mar, né? Então, já tem ali o polo que gera a demanda, né? Você tem que entender na sua cidade qual que é. E aí, pode ser, sei lá, centro de eventos, faculdade, empresa, sei lá, incubadora, centro de tecnologia, tem outras opções. Se a gente pensa em Airbnb também, sei lá, dá para a gente pensar em dividir imóveis de utilidade, vamos dizer assim. Tipo, o cara quer fazer uma reunião, tem um evento. Tipo, o imóvel é um intermediário, vamos dizer assim. E tem também o de experiência, que é o que a gente está falando, que é o da praia, que é a cabana, que fica no interior. Porque isso também muda totalmente como você vai avaliar o investimento, né? Muda, muda. E eu acho que até na cidade, a experiência, ela vai começar sem... Vai começar, não. Eu acho que ela já é importante, né? Então, como que você, talvez, se diferencia, vai num prédio que tem vários estúdios para Airbnb. Cara, o que eu vou oferecer a mais para esse cara? Acho que tem que começar pela decoração, já que todo mundo aqui gosta de imóvel planejado, né? Decoração, fechadura eletrônica. Uma crítica que eu faço às vezes, né? Eu vejo muitos estúdios no mesmo prédio com a mesma decoração. Que o pessoal vai lá, faz, né? Eu pego uma empresa... Parecido com decorado. Exatamente. Faz todo mundo igual, né? Putz, será que não é legal eu estar diferente, então, desses caras? Com certeza, né? Porque se você entrar ali no book, no Airbnb, daqui a pouco você vai ter um monte de anúncio com a mesma mobília, cinza ali, sabe? E agora, isso é um ponto. O mercado de São Paulo é bem competitivo, né? Então, em termos de apartamento novo, né? A gente viu, né? O boom que deu nos últimos anos. Então, acho que cada vez mais você tem que conseguir, cara, como é que eu vou me diferenciar aqui pra competir com os outros. Eu tô olhando pra passar o feriado ali no Airbnb no Rio, cara, é triste, assim, né? Nada contra o Rio, eu adoro o Rio, vou lá, mas você olha os imóveis, a decoração interna, cara, é muito velho, muito feio, tipo, nossa, e você entra no Airbnb aqui de São Paulo, você vai ver uma enxurrada de apartamento bem bonito, decorado, porque, acho que o mercado aqui, ele já tá mais profissionalizado nesse sentido de imóvel pra renda. O cara até manda uma mensagem pro cara, ele falou, manda uma mensagem pro anfitrião, melhorar a decoração aí, pô. Mas olha a oportunidade, de se diferenciar, exatamente, né? Tem a oportunidade maior de se diferenciar do que aqui. Eu tô achando o Rio muito interessante pra fazer Airbnb justamente por isso, assim, eu não tenho lá, gostaria de ter, porque como a escassez de terreno na Zona Sul ela é muito grande, né? Não tem tantos empreendimentos novos. Então, se você tem ali talvez um Airbnb bonitão, decorado, cara, você já tá anos luz na frente de vários outros prédios antigos.